Olá pessoal, bem-vindos a mais um modo de ativo, no Betopédia, fala-vos o Pedro. Vou lançar agora aqui o Lorient com o Rennes, jogo de liga francesa. Aqui encontra-se o quinto classificado contra o sétimo. Acho que não estou a zinhar uma bacurada, certo? É o quinto contra o sétimo. Aqui o preço, a simplicidade desta tipa é mesmo isso. É não concordar com o preço, do mais 2,5 a 1,93, por o motivo mais simplista que pode existir, que é, claro que isto pode, claro que vai haver uma fase em que vai embretir, como é lógico, mas temos aqui um dado do Lorient, por exemplo. O Lorient teve em 14 jogos em que houve pelo menos 3 golos e em 5 não houve. Portanto, há aqui uma diferença muito grande da quantidade de vezes que houve e que não houve. Já nos jogos do Rennes houve pelo menos 13 vezes, 13 vezes 3 golos e 6 vezes não houve 3 golos. Portanto, aqui pode parecer um bocado simplista, mas leva-me a ver que o preço não está justo. E este é um dos motivos, como é lógico, não está nada justo. 1,93, mas isto acontece algumas vezes na Liga Francesa. Na Liga Francesa os preços são bons, estivemos atentos, e creio que aqui é uma boa oportunidade e vou entrar no mais dois e meio nesta partida entre o Lorient e o Rennes a 1,93. Grande abraço.